Um peixinho? Ei, não vai pegar nosso amigo não. Ô, rapaz, me solta. Não vai pegar nosso amigo não, rapaz. O que é isso aí, rapaz? Ô, rapaz, me solta! Me solta, rapaz! Que porra é isso aí, rapaz? Ele virou nosso amigo. Que negócio de amigo com peixoninho, rapaz? Que vacilo é esse, rapaz? Tá aí a tática do jogo. Primeiro fiz amizade com uns, conquistei outros. Para quando um se revoltar contra mim, os outros me ajudar. Vai lá, bestalhado! Quem tem amigo tem tudo, gente. Ô, pai, velho, que desgrama, velho. Me solta aí, vamos simar com todo mundo. Vou brigar com todo mundo, velho. Que porra, velho. Mistura as cores, não, porra. É a gente aqui, nossa raça. Olha ali, nosso alimento. Que nós temos amizade com peixe, rapaz. Os filhos de rapariga desse que é amizade com peixe. Que negócio gostoso, padrasto, viu? Poxa, que negócio delícia, velho. Se sai daqui, pequeno frango. Você já não basta a massa que adotou. Você ainda quer comer meu osso, velho. Deixa eu dar só uma mordidinha aí. Vai, seu cachorro nildo. Sou cachorro bruto nildo. Sim, sim. Eu só quero um pedacinho do osso, velho. Nanani, nananão. Meu pau em sua mão. Você falou o que, rapaz? O osso tá em sua mão. Oxe, que bicho doido, velho. Ah, sim. Você tem o que eu me oferecer pra você ficar com esse osso? Minha mãe. Minha mãe é muito linda, assim, parecendo uma leoa. Hum, aí o assunto já muda. Eu fui adotado. Nem conheço minha mãe. Vou enganar o bobo na casca do ovo. Pode pegar o osso pra você aqui. Que dia você vai me apresentar, Eva? É só acabar o osso hoje, a gente vai logo lá. Eu acabo de comer esse osso aí, a gente vai logo lá pra mostrar ela. O Tom, me pega logo aqui, pega. Depois disso eu sumo no mundo. Quem vai ficar aqui é o Lael. Massa que me procure depois. Os espertos vencem e ficam com a barriguinha cheia. Lael. Gatonildos, undildos, jamais serão vencidos. É, combinou. Eu sou o Gatonildo, na rima eu sou muito bom. Cachorronildo você é grande, mas nós já juntos somos o tribom. Tribom não, quadribom. Essa rima não rimou, mas se esse cachorro vir, a gente vai arranhar até o cupim. Ele não é bom, eu sei. Fecha a cara. Se ele botar a cara, nós quebra a cara. Essa rima tá velha, a minha tá melhor. Se esse cachorro vir, só vai ficar o pó. Uou, que rima boa. Essa foi a melhor até agora. Então espera pra ver a minha. Eu sou o Gatonildo, eu sonho de quebrar. Pode vir um ou dois cachorros, que a gente vai botar é pra lascar. Ou eu também, mas a minha é melhor. A minha é a tia dele foi melhor. Que concordar, foi melhor mesmo. E aí, cachorronildo, vai ficar ou vai? Vai pra enfrentar nós. Eu sou o Gatonildo, sou esperto quando dá. Quando não dá pra mim, eu vou é me vazar. Quem vai ficar aqui é o Lael. Eu vou me sair já. Vá mesmo, vá mesmo. Eu tô rindo, velho. Veja que laço do passarinho. Me bati com os gatos da rima da cidade. Que são os mais perigosos daqui, família. Eles rimam, depois pica lá, diz olha na cara do cara. Quem vai ficar aqui é o Lael. Ainda mais unidos. Tô fora. Esse aí é o amigo do meu marido. Meu amigo foi na rua comprar uns ratonildos pra gente comer hoje. Aí por enquanto eu chamo o amigo dele, né? Ele vai assistir uma TV hoje os dois. Aí eu aproveito que ele sabe fazer uma massagem deliciosa. Olha, tá fazendo uma massagem. Porque assim, né? Amigo é pra essas coisas. Ele é amigo do meu marido. É porque ele tem que fazer as coisas. Eu queria dar uma trabalhada legal também, mas... É meu amigo, né gente? Uma trabalhada legal? A gente conversa isso, tá? Deixa ele comprar outra carne, outra cervejinha. Vai que a gente se acerta esse negócio. Aí vem vantagem. Vem pra cá do meu amigo. Como, bebo, assisto e como de novo. Você é que me entende. Tomara que seja uma bolacha. Mas pelo bicho... O que é aquilo ali? Mas pelo bicho ia ser o que é. Quer ver? Quer ver? Olha isso. Fia só. Fia só, ó. Pão, pão. Todo dia pão. Eita, gente. Como é tanto pão nessa vida, vô, véi? Lá onde tu mora é a cidade do pão, é? Não tem nada de bom, não. Só pão, pão, pão. Tudo vencido que eu já olhei aqui. Essas poxa. Duro que dói. Bateu, caiu. Fica um dente na boca. Não é querendo ser ruim. Mas traga uma coisinha depois, porra. Uma banana da terra. Nunca comi uma banana da terra daquela da grande, véi. Uma banana cozida. Experimenta trazer também. Só pão, 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 pão. Um dia desse aí eu comi pão com pão. Poxa, véi. Não querendo ser ingrato, mas sendo. O do cardápio, filho de rapariga. Cai, 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 cai. Poxa, véi. Esse filho de rapariga é bom mesmo. Cê é bom, véi. Poxa, vem que mato aqui comendo uma pipoca unida. E rezando pra um ir pra casa do cachorro. Pra cidade do pé junto, que é eu que levo. Tem mais de vinte vindo de lá pra cá. Pra pular, passar desse mesmo jeito aí. Se é ar, meu amigo, eu tô aqui pra ajudar. Porque se eles estão procurando, eles vão achar quem procura acha. E eu tô aqui pra ajudar. Bora, gente. Mais rápido, não tem o tempo do mundo todo. Mas se vocês quiserem, eu espero. É só me dar a garantia que um vai comigo. Tá feio isso aqui, hein. O doutor tá examinando o birolêde porque o birolêde eu fiz. Fui brincar com as macaconiudas por aí e acabei pegando o negócio aí, véi. Eu não uso aquela proteção de banana e acabou me lascando. Porque sempre eu gosto de ir no seco, entendeu? Aí acabei me lascando legal. E aí, doutor? É muito grave não, né? Eu vou ter que arrancar um pedacinho. Arrancar um pedaço? Já não tem. Se arrancar um pedaço, fica assim. Brincadeira, gente. É grande que só. Se tem vida melhor, eu desconheço. Detadinho só de boa. É, travesseiro. É, bundoflex. Travesseiro desse você não acha nem nos Estados Unidos. Macio todo de academia. E o bom de tudo é que meu dono ainda paga por isso. Traz ação todo dia pra mim. Sem reclamar. Dou duas latidinhas pra tapear. Só é ruim quando o mar se abufa. Aí acaba meu dia. Não vai bufar não por sua filha, rapariga. Fora isso. Tá lindo. Não tem vida melhor. Toma mentinhada. Ô, piscaiu. Poxa, velho. Tu botei esse dedo de cu no meu... No minha comida, velho. Eu sei que você não vai com minha cara por causa da minha mãe. Que você pegou o meu pai. Quer dizer, pegou não. Tomou de minha mãe, né, sua rapariga. Agora não brinquei com comida, não. Jogando minha comida no chão. É pra tomar ódio de tua cara mesmo, né, madracha filha de uma rapariga. Ô, senhora, que hora é? Ai, toma aqui. Vai pra lá, ui. Vai pra lá, filho de rapariga. Oi, amiga. Mãe, ela desceu lá madeira em minha cabeça. Doei. Vou ficar com dor de cabeça. Desculpa, mulher, teu filho, né? Lindo ele. Olha, rapaz. Parece com a mãe. Feito do. Já que você me bater, eu vou falar o segredo de você e de papai. Cala a boca, filho de mamãe. Que segredo. É mentira dele, irmão. Mamãe, quando essa não tá em casa, ela vai lá e pega papai. Os dois tão se pegando, mãe. Pica a mão na cara dela. Não acredita nela. Por favor, amiga. Eu vou picar a mão na cara dela é agora. Desce a madeira nela, manhinha. Agora você vai ver. Toma aqui, seu rapariga. Toma, seu rapariga. Toma, seu rapariga. Quer o último pedaço, cachorro nido? Quero. Abre a boquinha. Que delícia comer. Ó, pesadiz. Olha, rapaz. Ainda falou bem assim. Você quer o último pedaço, cachorro nido? Eu falei, quero. Aí abri a bocona. Ó, meteu ali na boca e comeu pra esse filho do ca... Por isso que massa te mete loucor no meio, meu. Fiquei quieto. Que massa? Ela é pronta, mas também me dá um saco de ração pra mim ficar quietinho. Seu cornonildo. Ó, eu fico retado quando a pessoa me promete uma coisa indo com o privo, velho. Ainda mais com comida. Oxe, eu tô retado aqui nem pra dar uma caganeira nele. Ai, que pizza gostosa de calabresa. Ai, eu tô doidinho. Eu amo uma calabresa. Tô doidinho pra botar essa calabresa na boca. Lá é ele. Tá filmando aí, né, velho? Apaga esse vídeo aí, velho. Tô aqui só no aguardo. Espero os bestados tirar foto pra postar no Instagram. Enquanto isso, tô aqui só admirando. Eita, aquele peixe ali é pirarucu. Eu adoro pirarucu. Lá é ele. Lá é ele duas vezes. Hambúrguer. Oh, fome do cacete. Chega, eu tô delirando. Pera aí, pera aí, pera aí. Dois altos, dois altos. É o que, cachorro preto unido, que tu quer aí, rapaz? Eu só quero ajudar, porra. Nada demais, não. Essa ajuda aí, você dê a cachorra da sua mãe? Oh, rapaz, respeite manhinha. E você me respeite, seu filho de uma mãe? Eu lhe trouxe pra me ajudar. Não pra me engravidar. É que eu tô ajudando a empurrar, porra. Vai empurrar aí sua mãe, rapaz. Que é pra puxar. Tá viajando, seu filho de rapariga. Oh, velho. Desculpa aí, porra. É porque eu entendi errado. Ai, ai. Bora puxar, bora puxar. Bora, bora puxar. Tu vai vir puxar. Tô ajudando legalzinho. Vem, Camino, vem. Calma, pra vocês falarem assim. Oxe, gatoneiro de frente com uma gatoneira assim. Toda despida, não vai fazer nada. Deixa eu contar a minha versão. Aí não é minha mulher. Aí é amiga da minha mulher. É, chamado Laço do Passarinho, ele sair. Minha mulher é amiga dela. Melhor amiga, confia nela, papoxa. Falou, amor, vou ali no mercadinho. Fica aí com minha amiga, viu? Vigia. De boa que bebendo meu leite onildo. Foi no quarto, voltou. Olha como voltou. Já dançando árabe. Isso chama tentação do inimigo. Aí se eu caio seu fundo dentro aí agora. Minha mulher abre a porta e vê. Quem é um errado? Sou eu. Vá se vestir, mulher. Vá, pelo amor de Deus. Eu acho que esse gato é meio dado pra trás. É difícil achar um homem assim, fiel. Sabe como eu vou conseguir? Espia só. Ou você fica comigo, ou vou falar pra sua mulher. Que você deu em cima de mim e tirou meu pelo. Olha que laço do passarinheiro. Eu te falei. Quer dar errado isso aí? Ou fica comigo e com ela, ou fica sem nenhuma. Ó, peça disso. Eu vou para a melhor opção, né? Vamos logo, começante, que ela chega. Levanta, gatunho. Oxe, eu sou casada. Que isso? Pare com isso. Oxe, gatunhudo. Para com isso. Você sabe que eu tenho namorado, gatunhudo. Se ele descobrir um negócio desse, ele vai ficar retado. Ainda mais que as espécies não se misturam. Mas pra se misturar, só basta a gente querer, não é? Ah, eu adoro um romance perigoso e proibido, mas... Porque eu sou muito fiel ao meu marido, sabe? Vai, pô. Larga de besteira. Ele não vai saber de nada, não. Todo mundo sabe aqui que ele é corno-nudu mesmo. Vai ficar só entre eu e você? Só entre eu e você. Ah, eu sou uma gatunhuda bandida. Bora trabalhar. Vamos logo, vamos logo. Tô com pressa. Calma, calma. Tem que ser devagar. Qual foi aí, macacão de um tá com medo, ué? Já dizia o ditado. Quem tem broca do fueiro tem medo. Oxe. Vou vacilar pra tu, ué? Eu nascido em geladeira, vou perder pra geladinho. Ó que ideia. Eu acho que você já foi mordido por cobra. Lá ele. Mas essa cobra que você quer trabalhar, você vai trabalhar na casa do lá ele, seu filho de rapaz. É aqui mesmo, não. Você é muito maldoso, rapaz. Tu é acostumado a roubar carne, roubar lancha. Tu não pode roubar broca do fueiro. Ó. Quem confia em caramelo unido é outro, não eu. Esse bicho todo maldoso, véi. Eu já vou então. Pera aí, rapaz. Hoje vai ficar me seguindo, né? Você sai, rapaz. Você filho de cachorra, sai daqui. Bora, véi, bora, véi. Fica aí, é. Bora pra festa, véi. Fica aí. Tu é bem estraiado, bora logo pra festa, poxa. Poxa, esse filho de rapariga tá vendo que eu tô amarrado. Só porque ele tá solto, ele tá atirando com a minha cara. Aí fica me apertando. Bora pra festa, bora pra festa. Sabendo que eu não posso ir, porque eu tô amarrado, porque o meu doido me amarrou. Como é que eu vou, filho de rapariga? Bora, véi, pra festa. Se solta aí, porra, e bora. Bicho bestalhado, véi. Sai nem brincar. É corrente que soltou ali, ó. Cadê, cadê? Ó que bicho bestalhado, véi. Soltou nada, véi. Tadinho, tá doido pra sair. Chega tá triste. Eu vou continuar perturbando até da hora de eu ir. Esse filho de uma cachorra. Despeito de manhinha. Alguém me pega aqui, alguém me... Eu pego. Vem cá. Não, véi, tá muito fácil, bora. Me solta, véi, me solta. Tem alguém aqui que queira me mandar pra cá no pé junto? Tem alguém aqui? É bom de covarde, medroso, tá com medo de mim? Volta aqui, você. Não, não, me solta que eu vou pegar ele, me solta. Não, rapaz, nada fácil de mais prestes. Prestes o quê? Pra me prestes, rapaz? O que não mata, engorda. Vem cá, peixão nildo. É bom de covarde, rapaz. Eu só queria ir passando o pé junto. Tomei um corno nildo. Vem cá, vem cá, véi. Volta aqui. Sei que você quer, vem cá. Tomei um corno de peixão nildo, véi. Agora eu quero ir passando o pé junto. Nem pra ir passando o pé junto o prestes. Nem morto nildo apareceu aqui, tá vendo? Deu errado, véi, que foja. Solta, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar ele. Cheguei. O que tá acontecendo aqui, rapaz? Ô, dona morto nildo, você mandou eu vir aqui falando que ia dar certo. Que ia dar certo eu ir passando o pé junto. E cadê? Eu falei, você vai cair na jola do... Do clocodino nildo, eles vão me mandar passando o pé junto. Mas não é isso que aconteceu, não. Por quê? Porque os filhos de rapariga dos meus amigos têm medo de peixe. Mas eu não. Aí eu queria pegar eles, só me puxando pra ali na água. Mas não é uma disso. Olha mesmo, rapaz. Eu tento facilitar as coisas pra mim, mas tá dando errado essas coisas. Eu corro outro jeito pra mim, passando o pé junto. Eu não quero mais ficar aqui, eu tomei um corno nildo. Ah, meu amigo. A gente tá conversando, a gente vai negociar esse negócio certo. Agora como é que eu vou mandar esse bicho passando o pé junto? Nada tá dando certo. Me solta, véi, me solta. Solta o menino, ele quer trabalhar a boca. Poxa. Escolha qual você quer. Bora lá, cachorro nido. Eu quero esse aqui. Bora lá. Hum, que delícia. Meu amigo. Eu não quero mais esse, não. Eu errei, eu errei. Pronto, eu tinha escolhido esse aqui, pô. É porque tu apertou o botão errado. Eu apertou de cá, tu não vou abrir o de cá. Não, eu errei. Você errou seu aí. Ele me dá o daqui, seu filho de rapaz. Erro técnico, erro técnico. Eu vou comer, senão eu vou me jurear com você. Essa brincadeira não existe. Pense numa brincadeira que eu odeio, é brincar com comida. Tanta coisa no mundo pra gente brincar, né? Vai brincar louco com comida. Eu na fome do cacete, esse bicho faz isso comigo, véi. Eu vou pegar aqui, véi. Tu vai pegar nada. Que merda, véi. Que merda, véi.